É leite fermentado da Frutilac, uma delícia! Você vai levar 3 por 12,99, 3 por 12,99, porque aqui é Festival da Gula! No Festival da Gula tem produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. Não dá para perder, são duas lojas na cidade. Eu estou aqui no bairro Iridigu, na rua Iridigu, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também, na rua Fátima, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. No bairro Fátima, só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula, que você vai poder aproveitar esta super oferta. Peito de peru da Seara, 4 por 10, é 4 por 10, você vai levar 4 por 10 reais, 4 por 10 é muito barato! Porque aqui é Festival da Gula, no Festival da Gula você abastece a sua dispensa, fazendo muito mais economia. Amanhã, nas duas lojas do Festival da Gula, tem esta super oferta. Salgados, embalagem, tem esfirras, tem doguinho e muito mais, cada embalagem 10,99, só 10,99. É uma delícia, vale a pena aproveitar, porque no Festival da Gula você aproveita produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. Não dá para perder, é só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula, que você vai levar na Talaquilelo, 3 por 11,99, só 11,99, apenas 11,99. Então amanhã, logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque aqui você compra muito mais, pagando muito menos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho